Fala aí galera do MyRide! Demoramos, mas chegamos hoje com uma presença ilustre. Eu posso dizer que é o filho do tifuso. E vocês têm que ver os desenhos que esse cara faz. Hoje, deixa eu só ver se aqui está tudo compartilhadinho no Facebook, para ver se está tudo ok. Deixa eu abrir a telinha aqui dos comentários. Bacana. Só um lente aí, tá pessoal? Um momento aí que eu quero ver a lista aqui dos comentários. Espera aí. Tirando esse áudio aqui. Beleza. Então galera, hoje no MyRide nós postamos lá um Evoque, uma chamada para a votação do carro do ano de 2012. E colocamos a Evoque. Aí eu vi uma imagenzinha lá compartilhada de um desenho do Evoque. E eu vou ser sincero, quando tem algum... Veja meu trabalho, veja isso, eu já saio banindo o cara na aula. Eu nem vejo aqueles spams que o pessoal coloca e tal. Então eu não gosto desses spams no Facebook. Então eu acabei de falar, vou ver, vou clicar aqui, vou ver como que funciona aqui, como é que é esse desenho. Na hora que eu ouvi, eu não acreditei, porque é um trabalho assim, fantástico. É a imagenzinha aí que eu acabei de postar no Facebook. Estamos aqui com nada mais nada menos com o Eric Gutenberg. Dá seu alô aí, Eric. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. E obrigado por ter visto a imagem. Eu achei que ia passar ali pelo monte de comentário, ninguém ia dar nem atenção. Ainda assim eu coloquei, né? Só para ver o que ia rolar. Mas valeu mesmo. Eu normalmente, eu já vou banindo ali, sabe? Porque a galera quer vender carro, quer divulgar... Aproveita, né? E tal. Então assim, eu acho mais fácil. Igual, até aproveitando, se você tem alguma coisa bacana com o Eric faz, manda no e-mail, contato, arroba MyWrite. Às vezes o cara quer divulgar pelo... Como é que fala? Pelo nosso Facebook e eu vou banir a galera, entendeu? Então manda pelo contato, arroba MyWrite. Então vamos lá. Eric, diz para a gente, qual é a sua cidade, quantos anos você tem. Fala mais aí para a gente. Bom, eu sou de... Diferente do que muitos pensam, né? Todo mundo acha que eu sou de São Paulo. Hoje uma galera me adicionou por causa do desenho e perguntou se eu era de São Paulo, se tinha como fazer um desenho, entregar em mãos e tal. Eu falei, como assim? Você é de qual lugar? São Paulo, você também não é? Cara, não. Eu sou de Brasília. É um lugar que não tem nem mercado, muito mercado com isso. Porque muitos acham que eu sou designer e eu poderia estar estudando design automotivo. Mas aqui não tem mercado para isso. Todos já conhecem, né? A capital não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa... Além de um hobby, eu faço muitos trabalhos freelancer, trabalhos por fora. E há um bom tempo eu venho pegando imagens do site MyRider, né? Porque as fotos são excelentes. Então depois eu vou até mostrar alguns desenhos em cima de fotos que eu peguei lá, né? E a minha idade, eu tenho 28 anos, trabalho em uma área que não tem nada a ver com isso. Vocês viram, a não ser os freelancers ou bicos. Trabalho na área de informática, né? Uma área nada a ver. O pessoal até se assusta quando eu falo que eu não trabalho com isso. Não é o meu trabalho do dia a dia, né? Não ganho o pão com desenho. Pelo menos ainda, quem sabe futuramente. Mas como é que você começou? Quando é pra gente assim, você gostava de desenho? Eu vou te falar uma coisa. Eu passo uma pedra na área pra minha filha. Minha filha chega pra mim e fala assim, papai, desenha uma casinha pra mim. Aí, tipo assim, ela chega e fala, papai, isso aqui parece um cachorro. Não tem nada, eu sou uma negação completa pra desenho. Se precisar de desenhar qualquer coisa, eu tô ferrado. Até minha filha é rei de mim, entendeu? Se vai aprender de mim. Como é que veio? Todo mundo me pergunta. Como é que surgiu o MyRide? Como é que você teve essa ideia de começar a fazer desenho? Bom, como é uma coisa, digamos, até um dom, porque eu desenho desde muito pequeno, 4, 5 anos de idade, né? Então, durante esse tempo, eu tive minhas fases de desenhar só um hangar, super-heróis, Wolverine, caricaturas na época de segundo grau. Inclusive, eu fazia muita amizade com o pessoal por conta desses desenhos, né? Eu começava a fazer timidamente um desenho na aula, todo mundo curtia e aí virava aquele alvoroço. Com relação a desenhos de carros, eu relativamente não tenho muito tempo, né? Eu passei a desenhar mesmo pra valer só automóveis, tem o que? Uns 5 anos. Porque antes disso era só, como eu falei, caricaturas, super-heróis, mas automóveis eram muito difíceis. Fazia mais uns carrinhos de lado e tal, mas não tinha muita manha. Também não fiz nenhum curso, né? Pra aprender, foi tudo sozinho mesmo, na base da prática. Coloca uma foto no computador e tenta passar pro papel de forma mais fiel possível. É um pouco trabalhoso, cada desenho eu levo em média de 4, pode variar, de 4 a 6 horas, né? Mas também não tiro direto, eu não fico essas 4, 5, 6 horas em cima daquele desenho. Faça um pouco hoje, amanhã eu continuo, né? E por aí vai. Mas é isso aí, basicamente é isso aí. É uma coisa que eu faço desde muito pequeno, né? Desde a minha infância. Não foi uma coisa que alguém falou, cara, você podia desenhar, tá? Foi automático, digamos assim. Entendi. Como foi uma chamada do Facebook pra galera que tá acompanhando aqui o Hangout, é que você ia fazer um desenho pro carro da pessoa, ou o carro, uma foto que ele queria. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer esse desenho, né? Se o cara tiver um carro, ele manda a mão pro carro, ou se ele não tiver carro, ele manda uma foto de um carro que ele acha bacana e você faz. Aí vamos fazer o seguinte, a galera já deve estar perguntando aqui, eu não tô com a tela aberta dos comentários, deixa eu ir pra cá, quer ver? Aguenta aí só um momentinho, que eu vou mostrar como que vai ser pra concorrer a esse desenho que o Eric vai fazer. Vamos lá, galera. Então, pra concorrer é o seguinte, você tem que já estar curtindo a fanpage do MyRide, tá? Se você não curtiu, tem que curtir. E pra concorrer ao desenho do Eric, você vai ter que compartilhar no Facebook a última imagem que tá lá. A primeira lá no Facebook, lá em cima, que tá assim. Agora, concorra a um desenho do seu carro, participe pelo link. Você vai ter que compartilhar essa foto. Não é curtir, é compartilhar, entendeu? Então, a partir do momento que você fizer esses dois passos, você já vai estar concorrendo, no finalzinho desse hangout, a gente vai divulgar o grande vencedor. Se você não tiver carro, você manda uma foto pro Eric e ele vai fazer. Se você tiver um carro... Pega no MyRide, né? Isso, você pode pegar no MyRide ou então você manda a foto do seu carro e ele vai fazer, aí ele vai te pedir aí uns dias pra fazer. Quantos dias, Eric, você demora pra fazer, por exemplo, esse trabalho? Bom, eu estou em um momento de férias, né? Na verdade, está acabando hoje. Eu volto a trabalhar segunda. Mas eu tenho o tempo livre após o expediente. Então, eu digo que estourando até final de semana que vem, até sexta-feira que vem, eu esteja pra esse desenho concluído. Tá. Porque sabe o que acontece? A galera, quando a gente sorteia adesivo, essas coisas, os caras ficam loucos. No outro dia, eles já querem código de envio, já... Não tem que me mandar, então, a gente tem que só me mandar. Ó, sete dias, tá, no seu e-mail, uma imagem bacana, um desenho, naquele estilo lá da Evoque que ele mandou. É isso? Vai fazer naquele estilo lá, como é que vai ser? Exatamente. Mostra aí pra gente aí alguns dos desenhos que você já fez, tanto a Evoque... Eu separei alguns que foram em cima de imagens do MyRide, né? Tem outros aqui que depois eu vou estar mostrando. Só que, como eu tenho muitos desenhos, pode ter algum aqui que, talvez, esteja até na dúvida, não seja de foto de lá. Mas esse Porsche aqui, eu tenho certeza que foi de uma foto que eu peguei lá. Olha só, galera, que show! Eu não vou ficar falando, não, porque senão a imagem vai ficar em mim. Então, eu vou ficar calado. É, eu não sei se tá dando pra ver legal. Acho que sim, né? Pra mim, a minha janela é muito pequena. Tem essa L200 aqui. Eu acho que foi de lá, sim. A maioria... Eu sempre faço preto, né? A maioria. Eu acho que... 90%. Esse Cerato também. Não tem plano de fundo, é só o carro mesmo. Eu faço mais preto, assim, o Black Edition, né? Que eu gosto de chamar. Porque dá pra dar muito efeito. Dá pra ficar bem real o trabalho. Esse aqui é muito antigo. Acho que esse desenho aqui eu fiz em 2008. Que é um acorde, um Honda Accord. Já tem um tempinho também. Esse aqui é um dos meus preferidos. De uma galera também. Foi do My Rider que eu peguei essa foto. O Veloster. Eu fiz essa questão de fazer o fundo, as rodas, né? Que estavam para venda, né? No caso. O Veloster. Esse aqui entrou no meio, mas não foi do My Rider. Esse aqui eu peguei no Google mesmo. Uma caminhonete do Chip Fuse. Tá até ele aí, mas tá bem desenhado clarinho. Não dá pra ver muita coisa. Deixa eu ver. Se for de Edge. Esse aqui foi do Google. Esse aqui eu peguei no Google, essa imagem. Aquela Evoque não está aqui. Eu dei pro meu irmão, tá no quadro. Eu vou estar no quarto dele, nem teria como eu mostrar aquela imagem. Dodge Viper, que eu peguei também no Google. Pra variar, mudar um pouco a cor. Um Genesis, né? Um Hyundai Genesis azul. Deixa eu te interromper um pouquinho. Vocês viram, galera, os reflexos na lataria. Cara, isso não é qualquer um que faz isso. É fantástico. Muita gente falou no Facebook que era... Não é montagem, era foto, cara. Era foto. Os caras achavam que era foto, entendeu? Fantástico esse trabalho. Teve gente jurando que era Photoshop também, né? Eu fiz questão de colocar o vídeo em que eu mostro, fazendo a pintura de uma parte dele, né? Pro pessoal ver que não tem nenhuma mágica, não tem nenhuma mentira, né? Vou mostrar mais uns aqui. Um Mustang preto também. Um Mustang bem mais antigo. Esse aqui é um pouco antigo, esse desenho. Esse aqui é um dos meus favoritos também. Esse é um pouco antigo, esse desenho. Fiz questão de fazer o motor, os detalhes. É isso que dá um pouco de realidade ao desenho, né? Na verdade, vou até resumir aqui. Porque são tantos, são muitos. Vai tomar o tempo de todos, acredito. Até o seu, né? Porque a gente já enrolou bastante para fazer funcionar. Esse aqui é um que eu estou terminando. É o mais atual. Um 300C, né? Turing. Fantástica, fantástica, fantástica. Quando eu falo, muda para mim, então... É fantástico, cara. Apesar que o tema, né, é automotivo, mas só para mostrar que eu não fico restrito só ao desenho de automóveis, teve um último que eu fiz, que foi... Vou mostrar aqui. Não tem nada a ver com o carro. Porque muitos perguntam, pô, cara, mas você só faz desenho de carro? Eu não. Qualquer outra coisa para isso. Até fiz um... Achei uma imagem na internet de um sapo. Estava muito colorido. E eu fiz questão de... É tudo feito apenas com um lápis de cor comum mesmo. Nada de marcador. Tinta especial. É um lápis de cor que uma criança usa, dá para fazer. Qualquer um desses trabalhos. Você usa... É só lápis de cor mesmo? O que é? Não é nada digital? É tudo no lápis? Explica para a gente aí. Galera, daqui a pouquinho... Só um momento. Daqui a pouquinho eu vou entrar nos comentários. Pode continuar comentando que eu já já vou ler, tá? E não esqueça, se você quiser concorrer a um desenho feito pelo Eric, do seu carro, ou uma foto que você queira, ele... A gente vai sortear no final desse Hangout. Para você concorrer, você tem que compartilhar no Facebook a última imagenzinha que eu coloquei falando do sorteio. A primeira lá em cima, né? E ser fã nosso do MyRide no Facebook, tá? Vamos lá. Exato. Então, todos esses trabalhos que eu mostrei por último, são feitos realmente com lápis de cor. Não tem nem uma montagem, nada por cima. Eu mostrei ao vivo. Não, não, não. Não tem. No máximo, a única coisa diferente que eu uso, não é feita nem para desenhos, mas eu adaptei isso, né? É um marcador da marca Pilot, aquele usado para escrever em CD. Só para você escrever o que tem em CD. É o que eu mais uso. É a coisa mais diferente que eu uso de material. Mas, quem me adicionou no Facebook, eu dei uma olhada na minha página, vai ver que eu faço trabalhos também digitais. Trabalhos feitos em uma mesa digitalizadora, né? O que eu faço nela, sai na tela, né? Só para explicar porque muitos não conhecem. Então, tem esses trabalhos digitais que, digamos que 90% é criação minha. São carros que eu criei, né? Fiz de cabeça, não usei nenhuma referência. Quando se trata de ilustração, carros que existem, aí eu já gosto de fazer no papel. Então, quem quiser adicionar aí, pode adicionar no avô, eu vou estar aceitando. Quem quiser curtir minha página também no Facebook, vai estar acompanhando meus trabalhos, né? As atualizações. Bacana. Vamos divulgar o Facebook e o seu canal no YouTube daqui a pouquinho, senão a galera acaba indo para lá. Mudando o povo. Justamente. Eu vou aqui para os comentários, eu gosto da galera que comenta aqui, vou atualizar. Já tem bastante comentário, vamos lá. Não vou mandar alô não, tá galera? Vamos nesse, bem direto. Aqui ó, o Edu Yatchel. Eu estou falando que você manda muito, Eric. Obrigado. Vamos lá. O Monarquia TM. Faz um desenho aí para mim. Ah, uma coisa, uma dúvida, Eric. Você fala, se o cara aqui não ganhou o desenho, aí o cara tem um carro e ele quer te contratar para fazer o desenho do carro dele. Como que funciona? Cara, é muito simples. Eu não tenho nem, ah, só se entrar em contato por e-mail, não tem frescura. Até pelo Facebook mesmo, me adiciona como amigo, né? Pela página que eu tenho também no Facebook, me adiciona e a gente combina tudo, né? Não tem mistério não. Não, bacana. Então você faz esse tipo de serviço, assim, se o cara quiser, se o cara quiser, se o cara tiver um carro. E como é que funciona? Deixa só, até que eu entenda. Você manda o arquivo digital ou manda para ele um post, igual você mostrou aí para a gente? Como que funciona? Tem as duas versões ou não? Eu vou te dizer pelo que eu tenho experiência e o que eu já fiz, entendeu? Na verdade, inclusive eu ganho mais dinheiro com trabalhos digitais do que com esses no papel. Mas acontece de pessoas quererem que eu faça apenas o desenho no papel e nem precise enviar, só quer uma foto. Não sei qual é o interesse nesse caso, né? Porque eu acho que é melhor você ter o trabalho no papel. Mas tem as pessoas que se interessam. Não, eu quero o desenho. Então eu envio pelo correio, né? Isso aí a gente acerta, sem erro também. Vai da necessidade da pessoa. Para que ela quer aquela imagem, né? Então, se a pessoa quer o desenho, porque vai botar uma moldura e tal, massa, eu pego e envio pelo correio. Isso aí a gente acerta. Não tem erro. Mas você manda também só o arquivo digital, se o cara quiser, por exemplo, fazer uma plotagem maior e tal. Isso é o que eu mais faço. Ah, bacana. Para camisa e tal. Já fiz muitos trabalhos assim. E me fala como que funciona. Vamos imaginar que você fez um desenho lá com lápis de cor e tal. Como que é essa transferência para o computador sem a perda de qualidade? Como é que funciona? Bom, antigamente eu fazia o trabalho no papel e escaneava e dava um trato no computador. Mas isso tem muito tempo. Mas eu vi que perdi aquela naturalidade, aquele negócio de desenho feito no papel mesmo. Então, o que eu faço no papel, eu apenas tiro uma foto e posto no Facebook. Pode ver que vai ter lápis de cor no meio da foto e etc. Mas quando se trata de um trabalho digital mesmo, o cara, não, eu quero um trabalho digital, vai ser uma estampa de camisa, coisa do tipo. Aí eu já faço direto na mesa digitalizadora. Já faço ali. Porque a necessidade do cara é um trabalho não feito no papel para escanear e depois trabalhar por cima. Para eu ganhar tempo, eu já faço direto na mesa. Não faço no papel, escaneio, trato por cima, não. É dessa forma. Então, quando o cara que está te contratando, ou o cara que ganhar o desenho, ele tem que te avisar se ele vai querer em papel ou então um arquivo digital. Entendi, entendi. É bom para a galera já saber, para eu mesmo saber que futuramente com certeza a gente vai fazer muito negócio. Mostra aí de novo. Enquanto eu busco mais comentário, mostra aí de novo aquele Chrysler 300C Towering lá. Mostra aí de novo. Só que ele está para concluir, está faltando só o plano de fundo mesmo, está pela metade. Mas esse é o mais atual que eu tenho. Quer dizer, o mais atual que eu fiz. Faltando um pouco de conclusão. Tem, aproveitando, tem esse aqui, eu sei que é do MyLive, mas não ficou muito caprichado não. Esse foi um trabalho que eu fiz rápido, esse Fiat estilo, amarelo. Outras cores, tipo amarelo mesmo, você vê que não dá aquele real, não tem aquele monte de reflexo. Fica uma coisa, fica bacana, mas não chama tanta atenção quanto um carro com pintura escura, preta, no caso. A galera está perguntando quanto custa, eu acho que a gente até conversou sobre isso antes, é melhor o cara entrar em contato contigo que você negocia com ele. Como é que funciona? É o preço padrão ou depende do carro? Como é que funciona? Cara, é verdade. Tipo, pode variar um pouco, pode variar da imagem. Às vezes o cara me passa, pô, quero que você desenhe esse meu carro. Mas é uma imagem tão simples, é algo tão fácil de fazer que não tem por que eu cobrar o valor de um que é muito mais complexo, igual esse 300C. Ele já seria um valor um pouco mais alto, né? Pela complexibilidade, tem muitos detalhes, vou fazer um plano de fundo. E aí tem outra questão, que pode mudar o preço. Tem trabalhos que eu faço só com grafite, né? Vou até aproveitar para mostrar, está fácil? Beleza. Eu não sei se vai dar reflexo, porque normalmente grafite, com relação à iluminação, ele dá um pouco de... Mas esse aqui, só foi feito com grafite. É um estilo de desenho que eu faço, é barato. É bem mais barato que os outros, porque um desenho desse aqui eu faço em uma hora e meia, do jeito que ele está aqui. É bem mais rápido. Esse utilizando cores demora. Demora bastante. E tem esse aqui que eu mostrei, eu fiz de cabeça. Mas tem uns que eu faço, sempre de cabeça não, utilizando imagens. Esse aqui mesmo eu fiz de cabeça, no trabalho mesmo, aproveitando o momento que estava tranquilo. Eu inventei só com o lápis, né? Um desenho desse aí ia demorar a vida inteira para fazer. Nada, só praticar. Não, não tem ideia de praticar, não. Tem que ter um dom, porque... Não adianta. Eu, se eu começar a fazer, a praticar as coisas que eu faço, a filha vai ter um troço, porque eu só faço coisa horrorosa, impressionante. É horrorosa. Não sai nada, nada. Nada, né? Não adianta, não adianta. Isso aí o cara tem que ter o dom. O Ítalo perguntou aqui, ó. Há quanto tempo que você faz esses desenhos? Qual a sua maior influência? É o Chico Fuse? Foi o Ítalo Santana que mandou para a gente. Cara, eu não vou mentir. Tipo, eu olho muito trabalhos de outros desenhistas. Para você pegar um pouquinho de cada e tal. Mas assim, eu ter uma referência, ter alguém como inspiração, eu não vou mentir. Não tenho. Eu admiro os trabalhos do Chico Fuse, assisto direto o overhauling, mas primeiro que meus desenhos não tem nada a ver com os deles, né? Os deles são sketchs, são desenhos rápidos, né? Quem assiste o programa vai perceber isso. São carros mais de vista lateral, utilizando marcadores e tal. Mas, por exemplo, como eu falei, o tempo que eu desenho tem muito tempo. Já tem 23 anos, né? Mas que eu foquei em automóveis, tem uns 5. Uns 5 anos que eu foquei só em automóveis. Mas não tenho nenhuma referência, nem um... Eu olho o trabalho de um ou outro e tal, mas... Tem uma inspiração... Não, não tenho. Não, bacana, bacana. Vamos pegar mais comentários. O Tiago Moreira perguntou se você vende. A gente já falou. A galera tá dando os parabéns aqui. Valeu, obrigado. O Monarquia TM, tá perguntando por que você não faz a engenharia mecânica? É, cara, seria... Vai ser até engraçado o que eu vou falar. Mas por que eu não optei por engenharia mecânica? Porque tem muita matemática, cara. Tem que ser bom em matemática. Não é minha praia, né? Pô, tá, desenho legal e tal. Mas vai precisar de coisas que eu não... Não é meu forte. Entendeu? E essa área, com certeza. E aí tem aquele peso. Se eu quiser crescer nisso, fazer engenharia mecânica e crescer profissionalmente nessa área, eu tenho que ir pra outro estado. Aqui não. Entendi. Aqui não tem... Belo Horizonte, por exemplo, não tem... O mercado pra tudo aqui é complicado, entendeu? Não é simples, é difícil. Então você precisa estar num centro mesmo pra você ter destaque, entendeu? Mas o importante é que você faz um trabalho de qualidade e você faz o que você gosta, entendeu? Obviamente que você não faz o... Não é o seu ganha-pão, né? Mas acaba que você ganha um complemento da sua renda, né? Exato. Exato. E é uma diversão, né? Queira ou não. Aqui, ó. O MS Optimus, acho que ele já te falou, a gente já respondeu. Já, pelo nome... É desenhar pra você um hobby, né? É um hobby. Você curte isso. É uma distração pra você. Com certeza. Eu, se eu não tiver nada pra fazer, tá aí o melhor passatempo que tem, pelo menos pra mim, é esse. O Júnior Henrique pergunta se ele sempre teve esse dom desde quando ele era da escolinha. Na escolinha você já matava pau na sessão de desenho, já? Pior que já. E se eu olhar todos os meus cadernos, aqueles que eu guardei, todos vão ter mais desenho do que conteúdo mesmo, né? De aula. E eu não... Cara, eu era uma negação pra desenho. Eu sou uma negação pra desenho. Eu não sei fazer nada. Eu sou designer, né? Eu trabalho com essa parte, mas eu desenho, desenho mesmo. Qual que é mais fácil? Pra desenhar... Essa pergunta é minha. Qual que é o mais fácil? Desenhar com lápis de cor ou direto na mesa? Era? Cara, na mesa. Na mesa é bem mais fácil. Porque tem muitos recursos, né, o computador. Se eu errar, eu apago ele rapidinho, com certo. Se eu fiz uma pintura no carro, não ficou legal, tem uns reflexos, não tá batendo. Rapidinho eu arrumo também. No papel, se errar, já era. Ainda mais utilizando cores, já era. Entendi. Bacana. Ó, o Adam Juliano. O branco fica bom também? Cara, fica. No meu histórico de desenhos de carros, tem muito pouco. Eu nem sei onde estão, porque são muitos. Eu não mostrei nem um quinto, quase nada, porque eu tenho. E se eu tiver os dois, são muitos. Mas ficam. São até mais fáceis de fazer. Mas não fica com aquela realidade, com aquele visual igual a esses pretos, não. Por exemplo, o Chrysler, o Chrysler não. O Camaro branco que a gente usa muito, ele é um vetor, né, eu não me lembro o rapaz que fez pra gente. E ele tem um pouquinho de reflexo, né, mas não tem tanto contraste, né, quanto o... Isso, exatamente. Não tem muito contraste, não tem como retratar muita coisa, né, o carro branco. Como é que eu iria fazer uma pintura? Utilizando só grafite. Ia fazer uma sombrinha, porque se pode olhar com o carro branco, ele tem muito cinza, né, nas sombras. Então, eu vou usar só grafite. Passa um pouquinho de grafite, espalha com o dedo, depois apaga com a borracha pra fazer o reflexo, as partes mais claras. Basicamente é isso. Bacana. Tem uma pergunta legal aqui, quer ver? Eu perdi ela aqui, mas vou achar... Ah, Thiago Mota. Você chegou a fazer curso de desenho? Antes de responder, Eric. Lembrando, quem tá querendo concorrer ao desenho feito pelo Eric tem que compartilhar a última imagenzinha que eu coloquei lá no Facebook, que é falando do sorteio. É agora concorre e tal. É só você compartilhar que você já tá concorrendo já ao desenho feito por ele, tá? Ele já falou que ele demora sete dias pra fazer esse desenho de quem ganhar. Se você não tiver um carro, é só você escolher um carro no MyRide, ou de outro site, ou da internet. E se você tiver um carro e quiser fazer com o seu, é só mandar uma foto em alta resolução. Pode ser alta resolução ou baixa resolução? Como é que funciona aí, Eric? Assim, de preferência, uma qualidade que esteja bem visível, né? Porque eu já vi fotos que o cara manda, minúsculas, né? E fica difícil trabalhar em cima, não vou ver todos os detalhes do carro, né? No MyRide tem gente que manda foto 200 por 150. É, exato. Pra entender o que a pessoa quer com a foto. Fica aquela imagem granulada, né? Não fica legal. Aí responde agora o Thiago Mota. Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa? Não, não. Essa é a pergunta que eu mais escuto, que eu mais vejo de pessoas que estão me acionando e tal. Se eu já fiz algum curso, né? Coisas do tipo, não. Aprendi tudo só, não pesquisei internet, nenhum tutorial, nada a respeito. Foi tudo sozinho mesmo. Bacana. E quem tá querendo entrar nessa área, assim, de desenho, de... Como é que chama? A sua área é desenhista? Explica pra gente aí. Até pra pessoa procurar saber um curso, alguma coisa nessa área. É, como muita gente sabe, quem desenha vai saber disso. Essa área, ela é muito ampla, né? Primeiro que não tem desenhistas que... Ou melhor, você não vai achar um curso que ele vai ensinar só desenhar carros. Eu, eu desconheço, né? Eu, pelo menos aqui em Brasília, tem cursos que ensinam a desenhar quadrinhos, retrato, né? Paisagens, pintura no quadro e tal. Então, isso pode variar muito. Dizer, ah, você é um desenhista de quê? Você, não tem. Pelo menos que eu conheça, não tem uma especificação. A não ser o cara que desenha automóveis profissionalmente, ele é um designer automotivo. Mas pra outras coisas, não sei se cabe um nome. Por isso, por essa variedade de áreas dentro do desenho. Bacana. Mas o cara que tá começando, ele não sabe nada, mas ele curte. O que ele precisa de fazer? É um curso de desenho? Por exemplo, sei lá, tem alguma grande empresa, assim, que dá um curso, assim, que é conhecida no Brasil todo, que possa fazer esse tipo de, ministrar esse tipo de curso ou não? Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma empresa, nenhuma escola conhecida que dê aulas de desenho, né? Conheço umas aqui em Brasília, muito pequenas, não são famosas. Acredito que em São Paulo, Belo Horizonte, cidades maiores, tem. Mas quem estiver procurando, queira aprender, é um, assim, você vai ter que optar por uma, na hora de se inscrever num curso, você vai ter as opções que eu falei. HQ, quadrinhos, né? Retratos, tal. Aí vai dar pessoas. Se a pessoa, eu tenho, eu conheço muita gente que desenha. Então, tem gente que admira o meu trabalho, mas não desenha nada de carro. Não, cara, só desenha um super-heróis. Você olha, tipo, Homem-Aranha, coisas perfeitas, né? Mas é porque o cara optou por essa área, né? E aí tem cursos pra isso. Mas nessa minha área mesmo, eu desconheço que tenha uma escolinha que dê curso pra aprender a desenhar carro. Seria legal se tivesse, quem sabe, né? Não, bacana. Eu já respondi, respondi não, eu já perguntei e você já respondeu várias aqui, por exemplo, qual dica aqui pra você, pra quem quer começar, já perguntei pro Bicos. O Gabriel tá te dando os parabéns, que você desenha muito bem. Valeu. O João Paulo Reis, o que ele precisou fazer, aprender, descobrir pra chegar onde está, qual curso? A gente já, meio que já respondeu. O MS Opticons, você demora quanto tempo? Ele já falou no começo, é mais ou menos 5 horas, né? Isso, em média, 4, de 4 a 6 horas nesse intervalo. Coloridos, desenhos coloridos. Bacana. E vetor, você trabalha com vetor também, Eric, ou não? Ou é só desenho mesmo? Trabalho, uixi, já fiz muito bico com logomarcas, né, também, pra empresas, tal, já fiz muito mesmo. Trabalho também com isso. Eu vou pedir a galera, desculpa, eu vou pedir a galera pra não mandar várias perguntas. O Bicos, a lei Bicos, ele manda 10 perguntas com a mesma. Manda uma vez, se for importante, eu vou ler. Por exemplo, o Júnior Fernandes, uma pergunta bacana. Você desenha retrato também, rosto, como é que é? Desenho. Eu não vou ter nenhum aqui pra mostrar, porque não é o tipo de desenho que eu faço pra passatempo. Já fiz, assim, porque encomendaram, entendeu? Então eu fiz, a pessoa pagou, eu entreguei o desenho. Mas não é o estilo que eu curto. Desenhar rosto, caricatura eu acho bacana, já fiz muito, trabalho com caricatura, também curto muito. Mas desenhar rosto, aquele negócio, fácil. Mas não é a minha praia. Você pensa em seguir essa área, assim, ser o seu ganha-pão total ou não? Você prefere ser como um hobby mesmo? Não, eu pretendo. Pretendo futuramente trabalhar nessa área. Quem sabe não surja algo relacionado a isso. Porque acredito que aparece com esses trabalhos que eu faço por fora, né? Apesar, tem esses trabalhinhos que... Ah, um desenho aqui, outro lá. Mas tem grandes projetos que eu já fiz também. Eu fiz um pra uma agência de publicidade do Nelson Piquet. Que foi estampas de camisa, né? Recentemente. Estou entrando em um projeto com o cara de Santa Catarina. Que eu vou meio que criar o designer do carro. Que ele pretende criar. O cara tem grana, não é um sonhador, né? Ele realmente pretende colocar o carro pra andar. Então é um projeto que eu estou entrando. E quem sabe numa dessa eu não concretize, né? Seja um trabalho do dia a dia, né? Bacana. A galera está perguntando como é que concorre. É simples. Vai no Facebook do MyRide. Vai ter um post lá falando agora. É o primeiro, é o que está lá em cima. É só compartilhar que você já vai estar concorrendo, tá bom? É isso aí. Vamos pegar aqui mais comentários. Aqui, ó. Jackson Silva, esse Ford Shelby aí atrás foi você que fez? Não. Ali é uma foto mesmo. É foto aí, ó. Tá vendo? Galera já sabe do seu livro e já acha que é que... Não. Ali está real demais. Tá certo. Vamos lá. Por que você não coloca uma escola de desenhos pra quem quer começar? É complicado, né? É, com certeza. Escola... Já passou pela minha cabeça. Muitos já deram essa sugestão. Muitos já perguntaram se não tem como eu dar aula, tal. Um negócio assim por fora, particular, tal. Mas, pra concretizar mesmo, ainda nada, né? Só, às vezes, passa pela cabeça, mas não foquei nisso ainda. Entendi. É, o cara... Eu acho que desenho, Eric, o cara já tem que ter algum... Não é um dom, mas ele já tem que ter uma habilidade. Não adianta ele chegar do nada, querer fazer. Ah, eu nunca fiz nada. Eu não sei desenhar uma árvore, eu não sei desenhar uma casinha. Pra minha filha. Eu não vou mexer nunca com o desenho. Agora, o cara, se ele já tem um pouco de habilidade, tudo se torna mais fácil, né? Ele é só aperfeiçoar e já tem que tomar isso. Eu tenho uma experiência relacionada a isso, porque uma pessoa que não sabia nada de desenho, mas ela se impressionava, ela quis aprender. Então, era um vizinho meu, antigo, e ele falou, cara, me ensina, eu quero aprender. Eu vou aprender. Eu, beleza. Com toda a paciência, tentei ajudar ele e tal, mas ele que não teve paciência, porque ele não tinha manha, não tinha jeito. Ele pegou, ele pegou o básico. Ele conseguiu fazer coisa com o carro que ele não daria conta antes. Mas você via que o traço dele era... Tremia e tal, entendeu? Então, eu acredito que nem todo mundo vai conseguir... Não vou generalizar, mas eu acredito que nem todo mundo vai conseguir aprender, aperfeiçoar mesmo, só com o curso, se ele não tiver a manha. Ele vai desistir antes do tempo, ele vai perder a paciência. Eu acho, eu valorizo demais esse tipo de trabalho, que ser um cara novo e tá, sabe, já tá no caminho, já tá trilhando uma coisa bacana. Exato. Eu dou muita moral também pra quem trabalha com tatuagem também. O cara que tá marcando o corpo de alguém, ele não tem a tecla Ctrl Z do fotógrafo. Exatamente. Entendeu? Eu me impressiono. Então, o cara vai fazendo aquilo ali, e você vê, por exemplo, esses programas aí, Miami Inc., New York Inc., tem outros também. O cara vai fazendo aquilo, a linha reta dele, e se ele pegar uma régua, a linha dele sai mais reta do que uma régua aí, entendeu? Então, assim, eu dou uma moral demais, por isso que eu te convidei pra fazer esse hangout. É o primeiro hangout que a gente convida alguém, entendeu? Falei, pô, vamos chamar o cara, apesar de ele mandar lá no Facebook, que eu não gosto muito, né? O cara não dá certo. Ele viu o Evoque e falou, poxa, eu fiz um desenho desse carro. Aí a galera, assim, não, não é desenho não, isso aí é foto. Aí eu falei, senhor, eu vou nem palpitar, porque a galera, eu vou esperar ele falar e ir pra, como fala, mostrar que aquilo ali é um desenho de verdade, entendeu? É, eu fiz questão, eu fiz questão de colocar um link de um desenho em andamento dele, né? E o vídeo, que nem eu falei, porque realmente tinha muita gente que não acreditava. Ô Eric, moto, você faz desenho de moto também? Cara, fiz poucas, eu faço também, mas elas são mais trabalhosas, por incrível que pareça, do que desenhar um carro. Porque se você errar um pouquinho na proporção, fica feio. Vai olhar a moto, não vai ficar bacana, mas eu faço também. Essa questão de proporção, perspectiva, isso, o cara tem que ter a manha, cara. E aí eu te dou os parabéns, porque você manda muito bem e é muito realista, entendeu? O mais bacana é isso. Obrigado, valeu. Vamos lá. Esse Eric tá ficando famoso, manda muito bem. Ó, o Lucas Burguetti. Valeu. Guilherme Silveiro, qual o seu carro preferido? Aí pode falar, o carro normal e o carro pra desenhar. Cara, meu carro preferido? Assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, nada disso. Eu me contentaria com um Camaro, porque é um carro que tem, pra mim, um designer dos mais bonitos, atualmente. Todo mundo sabe, né? Eu compraria um Camaro. Nas minhas atuais condições, um carro que eu adoro, já vi muita foto no MyRide, pra inspirar, quando eu for pegar ele, é um Focus, desse mais novo. É um carro que eu acho lindo também, isso na minha realidade, né? Mas, se eu tivesse um pouco mais de condição, com certeza seria um Camaro. E pra você desenhar? Pra você desenhar, qual o carro, tipo assim, que você curte e fala, poxa, eu vou fazer aquele carro de novo, em outro ângulo, como é que é? Qual que você curte? Cara, é complicado. Assim, por quê? Porque eu procuro não repetir, né? Eu procuro sempre ver um modelo diferente, tal. Então, não tem como eu dizer, pô, tá aí um carro que eu prefiro desenhar ele, é o que eu mais curto, tal. Apesar de curtir o Camaro, eu desenhei no máximo umas duas vezes, uma no papel e outra no computador, né? Mas, não tem como eu dizer, pô, eu prefiro tal carro. Eu posso dizer pra você um que eu detesto fazer, que eu já desenhei e passei mal, é o Fusca. É trabalhoso, Fusca. Eu vou te encomendar, então, o Fusca novo, com as rodas do Camaro, que é um setup que eu tô pretendendo. Então, aí, já tá aí, ó. Pode anotar o Fusca, preto ou branco, você escolhe. E com as rodas do Camaro, aro 22. Eu quero a perspectiva certa, hein? Não, fechado. A gente vai fazer um negócio bacana, já tá encomendado, hein? Claro. E a gente vai ser o primeiro carro que a gente vai colocar lá no nosso Senado, lá novo. Nós vamos botar aí o Fusca. E se ficar ruim, eu vou falar também, hein? O melhor vai ficar... Poxa, aqui tem que ser aberto mesmo. Tem que ficar top. Aqui, se ficar bom, é bom. Se ficar ruim, eu também vou falar que ficou ruim. Vai falar, né? Vamos lá. Se caso... Nossa, olha. Se caso nós querer um adesivo, você manda pelo Sedex, o Junior Henrique. Você manda, ô Eric, pro Sedex? Como é que funciona? Mando, mando. Que nem eu falei no início da conversa, isso aí a gente combina, né? Eu e a pessoa, isso aí a gente acerta, sem problema. Beleza. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou passar o Facebook e o canal dele pra você acompanhar depois, ver com calma. Você mostra também como é que foi feito o trabalho, do começo ao fim? Como é que é? Sim, eu tenho alguns vídeos que... A maioria dos vídeos que vão ver lá são, assim, trabalhos que eu tirei foto, fui montando um vídeo só pra apresentar os desenhos. Mas tem vídeos que eu faço o carro todo, tem vídeos a pedido de outros desenhistas em que eu mostro como é que... Assim, dando dicas, né? Então tem uma variedade enorme lá. Tem muita coisa interessante pra acompanhar. E às vezes eu dei uma parada, mas agora eu já tô voltando a fazer outros vídeos, né? Tá postando aí com mais frequência. Não, uma forma de você ganhar também uma grana é pelo YouTube, entendeu? Se você criar essa... Colocar uma câmera ali, você já deve ter feito. Filmente, filmando aquele processo e dando dicas, isso é bacana, você pode monetizar. Com certeza. Aqui, ó. Eric, por favor, mostre os seus outros dois desenhos em andamento. S, L e S, A, M, G e o Azira. É o... Malgarize Drawings. Deve ser um conhecido aí. É o Patrick. O pior é que esses dois desenhos não estão fáceis. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Aqui, ó. Tem mais gente aqui participando. Bom, tem esse... A Mercedes eu achei com facilidade. Eu até dei uma parada nesse desenho. Já tem um tempo que ele tá parado. Porque, às vezes, acontece de eu não curtir muito, né? O trabalho, eu acho. Deixa eu ver se dá pra ver legal. Enquadrar legal aqui. O que tá faltando aqui é mais é fazer o plano de fundo. Só que a foto que eu usei como referência, o plano de fundo é pobre, né? Só tem um monte de ferro, tudo cinza. Então, ele tá parado por quê? Eu vou tentar achar uma outra paisagem pra eu colocar no fundo, né? Desenhar depois o plano de fundo. Anota aí o que eu já gosto. Gosto de plano de fundo com uma cidade, um estardecer. Já anota aí na minha encomenda aí que... Fechado. Eu gosto desse estilo. Aqui, ó. Tem mais comentário aqui, ó. O Renato Dorigon, será que ele faz um desenho de uma foto minha andando de moto na pista? Acho que ele já respondeu. Ele faz, tá? E é só se encomendar com ele. Depois a gente vai colocar o Facebook. Vou dar uma agilizada aqui, Eric. Só pra gente ler e tentar ler mais comentários. Beleza? Pra quem quiser, a última chamada, pra quem quiser ganhar, concorrer a um desenho feito pelo Eric, é só você compartilhar o nosso último post, que tá lá em cima no Facebook. Só você compartilhar, você já vai estar concorrendo, tá? Aí, ó. O Felipe Magno tá querendo que você mostre mais desenhos, ou aqueles desenhos que você já mostrou pra quem chegou agora. Beleza. Deixa eu ver. Aqui tem alguns até que eu não mostrei ainda. Aproveitando a deixa, né? Um carro bem antigo. Só lembrando aí, quem tá chegando agora, que é feito só com lápis de cor, não tem marcador, nada, tinta, guache, nada de especial. Só lápis de cor. Essa Ferrari Itália. Não sei se vai dar um pouco de reflexo, vamos lá, mas acho que dá pra ver legal os detalhes. Esse aqui é de uma época que eu não gostava muito de fazer plano de fundo, porque queira ou não, é bem trabalhoso. É melhor fazer só o carro, que não vai tomar muito tempo. Esse outro aqui é antigão também, com plano de fundo. Show de bola. E pra quem tá chegando agora, como eu falei, tem os trabalhos que eu faço que não tem nada a ver com, somente com automóveis. Eu mostrei aquela, uma rama, né? Um sapo. Fiz também essas duas araras azuis. Acho que a galera já conhece aí. Só com lápis de cor também. Show. Mas pra teste, né? Não é também uma coisa que eu adoro fazer. É mais automóvel. A última atualizada aqui nos comentários, tá, Eric? Pra gente finalizar, pro Hangout não ficar tão grande, né? A galera não gosta de ver vídeo tão grande. E vamos lá. O Junior Henrique, se eu ganhar, eu quero um desenho do My Ride com um Chora Boy e um Veloster preto. O André Luiz perguntou se você faz de moto. Ele já falou que faz, mas dá muito trabalho, né? Você já desenhou o Golf, o Thiago Mota? Já. Pior que eu não vou saber onde que tá. Eu tenho aqui dessa última geração nossa, né? Não a europeia. Mas eu tenho um desenho que vai estar lá no Orkut, ó. Se ele já morreu. Vai estar no Facebook. É, força do hábito. É, exato. Vamos lá. Vamos lá, atualizando aqui, ó. Ó, o Felipe Magno tá perguntando o quanto fica. Aí depois você negocia com eles, né? É melhor, não gosta de ficar botando preço, assim, apresentando preço, assim, do trabalho. É, prefere cada um negociar, né? Porque, que nem eu falei naquela hora, não tem um padrão. Tem uma média de valor, né? Porque pode variar muito com a imagem que vai ser usada. Aqui, ó. O Jackson Silva, se eu ganhar, vai ter como eu colocar o desenho em quadro em meu quarto? Claro, é possível. Você vai mandar o... Mando. Quem ganhar, né? A pessoa tem que escolher. Você vai perguntar. Você quer o arquivo digital, né? Mandado por e-mail. Ou você quer o papel, né? Você manda numa proteção? Como é que funciona? Não, eu mando com a proteção. Não é algo específico pra isso, mas eu sempre arrumo alguma coisa que o desenho chega em perfeitas condições. Não tem erro, não. É, um tubinho lá, alguma coisa enrolada, deve resolver, né? Bacana. Vamos aqui pros últimos comentários. Chegando... Ah, o Pedro Henrique chegou atrasado. Quem, galera, que chegou agora, a gente vai deixar esse vídeo aqui. Eu não vou deletar. E você vai poder conferir os desenhos que o Eric faz. É fantástico. Vamos lá. Divulga aí, Eric. Antes da gente sortear, divulga aí o seu Facebook e o seu username. Vamos fazer o seguinte. Vamos divulgar o Facebook. Aí de lá o cara vai te achar no YouTube. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Primeiro que não tem também muita dificuldade de me achar, não. Que meu nome não é tão simples assim. Então, se pesquisar tanto no Facebook quanto no YouTube por Eric Gutenberg, vai achar de cara. Não vai achar um monte de resultados, não. Bacana. Então, é só procurar por Eric com C no final, né? Exatamente. E C mudo e Gutenberg e já vai achar. Acha fácil. Vai achar fácil. De todo jeito, depois que acabar esse Hangout, eu vou colocar aqui na descrição o Facebook. Aí lá você negocia preços. Se você quiser encomendar um desenho, aí você fala direto com ele. Lembrando que a gente não está ganhando comissão de nada, tá, galera? Eu só achei o trabalho dele bacana e eu resolvi fazer um Hangout. Hangout e nada mais justo que divulgar um trabalho bacana. A gente vê tanta gente fazendo coisa errada e fazendo sucesso e tendo ibope. E quando a gente vê um negócio que é bacana, que é demorado, é esse tipo de coisa que a gente tem que valorizar, entendeu? A molecada que está aí ouvindo a gente tem que entender que você tem que procurar alguma coisa bacana e que seja bom para o seu futuro. Olha o futuro que ele tem, entendeu? Ele não trabalha com isso, assim, né, não é o ganha-pão dele, mas ele tira uma grana bacana fazendo esses desenhos, entendeu? Então, você que é moleque, está querendo fazer alguma coisa, investe em você. Se você tem um sonho, corre atrás que um dom você tem. Alguma coisa Deus te deu para você fazer um negócio legal, entendeu? Cada um tem um dom, tem um dom para vender, tem um dom para desenhar, tem um dom para fazer site, tem um dom para, sabe, para construir. Então, cada um tem um dom e você tem que explorar. É, exatamente. Explorando. Isso. Não até... Explorando. É isso aí, vamos lá. Subindo aqui, atualizando. Vou dar a última atualização aqui. Você já deu já o Facebook, né? Então, a galera daqui a pouco vai te procurar. Olha, bacana, tem gente até em espanhol aqui nos comentários. Eu não vou saber falar em espanhol, então não vou nem... Como é que fala? Não vou nem saber falar aqui o que esse cara falou. Vamos lá. Você desenha o Nia Saveiro, ele já falou que ele faz desenhos por fora, assim, né? Quem quiser contratá-lo. Então, é isso, galera. Vamos aqui ver agora os compartilhamentos. Eu vou abrir a tela aqui, vou dar uma atualizada para mostrar de todo mundo, tá? Aí, para quem ganhar, vai ter que entrar em contato direto com eles. Exato, galera. Lembrando que é... Porque a gente tem que ficar esperto, porque a galera acha que cria nome falso, alguma coisa assim. Então, eu vou mandar o link da pessoa direto para o Eric. Então, não adianta os espertinhos de plantão acharem que vão ganhar adesivinho... Desenho na faixa, não, tá? Porque isso acontece muito com adesivos que a gente... É... É solteiro. Vamos lá. Eu vou... Vou fazer daquele meu estilo. Eu vou abrir todo mundo aqui e no que eu parar, é isso, tá? Vamos lá. Vai na sorte. Beleza, ó. O grande ganhador do desenho feito pelo Eric... Pelo Eric, perdão, Gutenberg, foi o André Luiz Olates. É... Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele agora e vou mandar para você também aí, tá, Eric? Esse usuário... Beleza. E você... Negocia não. É você ver com ele qual carro que ele quer direitinho e manda para a gente o resultado depois, tá? Claro, claro. Deixe suas últimas palavras aí nesse bate-papo aí, se você quiser. Sim, não. Eu quero aproveitar, né? Como você mesmo disse, você não tinha feito ainda essa videoconferência com ninguém, né? Então, eu quero agradecer, né? Pela sorte de você ter visto e ter gostado do trabalho, né? Que, afinal, foi em cima de uma foto da página, da sua página. Mas, fico muito agradecido pelo espaço e eu estar a poder mostrando, né? O trabalho, divulgando, né? Porque a gente sabe que isso é só através de coisas desse tipo, né? Então, fica meus agradecimentos. Espero manter o contato, né? Com você e com todos. Como eu disse, o Facebook está lá, entre aspas, público, né? Porque é mais para eu divulgar meu trabalho. Então, pode adicionar lá numa boa, tal. E é isso aí. Valeu mesmo. Não, bacana. Eu acho que é mais do que obrigação um site como o MyRite, que tem esse alcance tão grande que a gente tem. Na verdade, seja uma sexta-feira, 18 horas. A gente tem muita gente participando. E vai ficar esse vídeo no ar. Nada mais justo que divulgar um trabalho bacana. É um trabalho sério. O cara faz com prazer. Então, nada mais justo que divulgar. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a todo mundo. Agradecer ao Eric, que tirou um tempinho aí da tarde dele de sexta-feira. Pra participar desse hangout. E é isso aí, galera. O vídeo vai continuar no ar. Se você quiser que ele faça um desenho pra você. Se você quiser tirar dúvida com ele. Se você quiser encher o saco dele. Fica perguntando como é que faz isso. Como é que faz aquilo? Você se prepara. É, eu tô acostumado já. A galera vai falar assim, faz um desenho de graça pra mim. Você se prepara. Ah, é. Ele não faz desenho de graça. Ele cobra. Porque não dá, é. Não dá. Porque se ele fosse milionário, ele fazia de graça. Com certeza. Eu, se eu fosse milionário, o MyRite não teria anunciante nenhum. Não teria nada. Era só um carro. Não, mas infelizmente a gente tem contas a pagar. E se você quiser entrar em contato com o Eric, já falamos no Facebook dele. Só procurar por Eric, com C mudo, Gutenberg e pronto, você entra em contato com ele. Valeu, Eric, mais uma vez. Obrigado por você ter participado. Eu que agradeço. Valeu. Eu agradeço a todo mundo que participou desse Hangout. Foi o primeiro Hangout que a gente fez com uma pessoa bacana, gente boa, que faz um trabalho legal. Se você tiver alguma coisa, se você faz alguma coisa, ou até um adesivo, um desenho. Eu estou cismado com esse negócio de adesivo. Eu devo ter uns 800 adesivos para mandar aqui hoje. Então, é... 800 e 1. É, é gente que ganha, é gente que compra. Eu devo ter tanto adesivo para mandar. Então, se você faz alguma coisa, desenho, vídeo, se você tem um site também, se você quiser divulgar aqui, é 0800, é só entrar em contato comigo no contato, arroba, myright.com.br. Evita mandar, apesar que o Eric fez lá, mandando lá no Facebook, eu quase que eu deletei, bani ele. Não manda por lá, não. Manda numa mensagem, pô, ô, Vini, eu faço isso, vamos trocar uma ideia, é só entrar em contato comigo. E é isso aí, muito obrigado por você que participou, obrigado mais uma vez ao Eric, um abraço aí para todo mundo. Um abraço para todos, valeu, Eric. Valeu, um abração a todo mundo, chora, boy!